Olá, queridos! Tudo bem, pessoal? Graças e paz! Mais uma vez, é muito bom estar na companhia de vocês. É muito bom estar aqui pelo meu canal, Yavne Goulart. Espero que você já esteja fazendo parte. Se você não faz parte, já se inscreva, já curte, comenta, compartilhe. Estamos aqui para falarmos de coisas boas, né? De alimento para o corpo, de alimento também para a alma. Espero que você goste da nossa receita, sobretudo que você goste da palavra que a gente divulga aqui também. Amém? Muito obrigada por sua companhia. Realmente é um prazer estar com vocês e eu estou muito feliz de estar fazendo esse programa aqui no YouTube. Produção, o que nós temos hoje? Bolo de café com brigadeiro de café! Então, gente, pensa num bolo delícia. Não é forte, não é... nunca vou explicar, não é enjoativo. As crianças vão amar, a Luna amou. Primeiro falou, ai, bolo de café. Gente, vocês não estão entendendo. Nós matamos esse bolo, ó, quando eu fiz a primeira vez em 24 horas. Porque realmente é muito gostoso, é leve, fofinho. Lá no fundinho, leve sabor de café, é muito gostoso. Façam aí na sua casa, faz para o maridão, faça para convidar suas amigas para tomar um café com você. Ok? Pode me ligar também, porque eu também vou. Ok? Vou com o maior prazer. Vamos começar, gente? Super fácil, super simples. Então, vamos lá. Queridos, vamos começar, primeiro, ligando o forno, ok? Porque ele precisa estar pré-aquecido, para a gente colocar o bolo lá. E como é muito rápido de fazer, então você já pode ligar o teu forno. Segunda coisa é passar um café. Porque a gente vai usar 100 ml de café. Eu faço sem açúcar. Porque é uma receita que já vai bastante açúcar, então não precisa passar café com açúcar. E eu passo o café bem forte, assim, porque senão você não sente o gosto do café. Combinado? Ó, 100 ml de café. Café gostoso, como se você fosse passar para você. Sou enjoada para o café, gente. Pensa a mulher enjoada para o café. E aí, nesses 100 ml desse café, o meu está até morninho, porque eu passei tem uns 10 minutos. A gente vai colocar uma tampinha de fermento. É isso mesmo. O fermento lá no nosso café. Sem medo de ser feliz, porque dá tudo certo. Ele vai fermentar. Vai fazer até uma espuminha, gente. Ó, você fala, ai meu Deus do céu, esse trem vai explodir, misericórdia. Não, não vai explodir. Ele vai virar uma espuma. Olha que espetáculo. Vocês conseguem ver daí, gente? Virou, parece caputino. Olha que legal. A gente só vai mexer assim. Ficou top, ó. Virou uma espumona. E aí, aqui a gente vai começar a fazer a nossa receita. Aqui nós vamos colocar duas xícaras de farinha de trigo. E já vamos começar a mexer. O segredo desse bolo é mexer, gente. Olha, tá virando uma meleca misturado essa farinha com essa espuma. Não dá nem pra entender. Será que isso aqui vai dar certo? Olha. Claro que vai. Quando a gente cozinha com amor, até o que der errado fica bom. Não é? Fala sério. Cozinha é amor puro, gente. Puro. A gente vai dar só uma leve mexida nisso aqui, porque obviamente não tem líquido pra essa farinha toda. Então, virou uma farofinha. E agora sim. Agora sim, nessa farofinha, a gente vai colocar 100 ml de leite. Temperatura ambiente. Do jeito que o teu leitinho tiver aí. Tá? Ô, gente. Eu esqueci da margarina. Peraí que eu vou buscar. Pronto. Já busquei a margarina. Vocês pensam que é fácil fazer tudo sozinha? Não é fácil, não. E a minha secretária executiva, produtora Mirim, me abandonou essa semana e foi passear na casa da madrinha. Então, eu tenho que me virar sozinha. Mas vamos lá, que aqui dá tudo certo. Então, a gente colocou leite, 100 ml de leite. Agora nós vamos colocar a margarina, ok? Porque manteiga não dá, né, gente? A gente até queria consumir mais manteiga. Mas tá o olho da cara. Não tem jeito de consumir manteiga. Agora aqui, gente, a gente vai colocar uma xícara de açúcar. O meu açúcar é moreninho porque ele é demerara. Vamos lá. Ai, essa gororoba aqui. O que será que vai dar? E vamos mexendo. Mexer, gente. Olha isso. Vai dar certo. Calma que vai dar certo. Eu tava rindo porque eu tô me sentindo com esse cabelo. Eu fiz uma... A gente que tem cabelo branco, a gente tem que usar alguns cuidados. A gente tem que ter alguns cuidados com a cabeleira branca. E ontem eu fiz uma... É um tipo de uma hidratação. Tô me sentindo Wesley safadão quando ele tinha cabelão. Vocês lembram disso? Não tá igual, só que branco, né, gente? Ó, como já tá ficando a nossa massa, ó. Já tá tomando cara de massa de bolo, não tá, gente? Bora mexer. Agora nós vamos colocar dois ovos. Combinado? Ovo inteiro, ó. Dois ovos. Bora lá. Mexer. Mexe pra cá. Com forrado mexe, mexe, você pode balançar. Mexe pra lá. Mexe pra cá. Com forrado mexe, mexe, você pode balançar. Balança, balança. Mexe, 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 mexe. Olha que linda, gente. Olha que linda, fluida. Linda e maravilhosa. E aqui agora, pra finalizar, nós vamos colocar duas colheres de achocolatado. Pode ser achocolatado, pode ser chocolate, aqueles tipo 50%. Aí vai, de verdade, do que você tem na sua casa. Eu acho que primeiro a gente tem que utilizar aquilo que a gente já tem, pra não ter que ficar comprando, não é verdade? É... Fica mais doce com o achocolatado, não tenha dúvida disso. Então, se você quiser menos doce, porque nós vamos fazer cobertura, então você pode usar o chocolate 50%, o chocolate em pó. Se não, você usa o achocolatado mesmo que você tiver aí na sua casa, tá? O meu é achocolatado. E, de novo, bora lá, que o segredo é mexer. Remexe pra cá, com forrado, mexe, mexe, você pode balançar. Remexe pra lá, remexe pra cá, com forrado, mexe, mexe, você pode balançar. Você acredita que é assim, crua? Ela já tem um gostinho de café, é muito gostoso. Vocês vão adorar essa receita, super fácil, prática. E pronto, gente. Nossa massa tá pronta. Olha que linda. Então, partiu. Forma. A gente vai colocar numa forma untada e polvilhada com o achocolatado, ou com o chocolate que você fizer, tá? Ah, não tem mais? Acabou o achocolatado? Você pode colocar farinha de trigo, tá? Tudo bem. Mas fica mais gostosa se você fizer com o chocolate. Tchau. Quando vocês fizerem uma receita, deixa pra mim aí nos comentários. Me conta se deu certo, se ficou boa. Meus queridos, então já tá aqui na nossa forma, ó. Partiu o forno, né? Previamente aquecido, 180 graus. Por pelo menos 10 minutos, tá? 35 a 40 minutos de forno. Fiquem atentos. No teu forno, né? Porque o meu, só por Deus. É mais de hora. Mas vamos lá. Partiu o forno. Fiquem com o momento reflexão. Eu tenho pensado muito nesses dias. Tem acontecido algumas coisas ruins. Deixa o nosso coração chateado. E aí eu fico pensando. Como que a gente consegue agradecer? Ter o coração grato em meio a tanta coisa ruim acontecendo. A gente perdendo amigos, jovens, fome, doenças, desemprego. Não é fácil, não é fácil, não é? Tenho que agradecer. Tenho que agradecer. Temos que agradecer, queridos. Em meio as coisas ruins, ainda temos que agradecer. Porque o Senhor é bom. Nós temos que dar graças ao Senhor porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. E quando a gente começa realmente a analisar e a olhar a nossa vida e as coisas que nos rodeiam, o nosso trabalho, a nossa saúde, os nossos amigos, a gente começa a ver que a gente ainda tem mais motivos para agradecer do que para reclamar. Talvez a gente até reclame muito de barriga cheia. Eu reclamo muito de barriga cheia. Tenho uma família abençoada. Tenho saúde. Exerço a profissão que eu amo. Pense nisso. Vamos encher o nosso coração de gratidão. De gratidão todos os dias. E isso faz também com que fique mais leve, mais fácil. Passarmos pelas dificuldades que nós vamos sempre ter na vida. Independente de quem você serve, você vai ter dificuldades. Mas eu te garanto que se você servir ao Senhor, tudo vai ficar mais leve. Porque esse peso, Ele carrega. Amém? Um beijo. Boa semana para vocês. Oi, gente. Voltamos. Nós vamos fazer uma cobertura bem gostosa para a gente colocar no nosso bolo. Quem não quiser, não precisa. Quem quiser um bolo mais simples, só para tomar com um cafezinho, fica show de bola. Mas eu não aguento. Em tudo eu quero colocar cobertura, recheio. Eu não aguento. Então eu vou fazer uma cobertura como se fosse uma ganache, só que com café. Estamos combinados? Então vamos lá. Nós vamos precisar de uma colher de margarina. Uma colher de margarina. Nós vamos colocar uma lata de leite condensado, gente. E, Avni, mas o leite condensado está tão caro. Nossa, eu sei, gente. Vai uma dica. Sabe essa mistura láctea? Essa mistura de leite condensado? Quando for coberturas molinhas assim, ó, você pode usar ela. Você não precisa usar o leite condensado, tá? Porque a gente não precisa dar ponto de enrolar. Então você pode fazer com a mistura. Tem o mesmo sabor. Fica tão gostoso quanto. E é mais barato. Vamos combinar? E aqui a gente quer o que for mais barato, né? O que for mais acessível para todo mundo. Aí nós vamos colocar uma lata de creme de leite. Uma caixinha, desculpa. Uma caixinha de creme de leite. 200 gramas. Então é um leite condensado que é 395 gramas. Ou a mistura lá. A mistura lá do leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. 200 gramas. Nós vamos colocar duas colheres bem cheias do achocolatado. Ou o chocolate. Para quem não quer muito doce. Não fica tão doce porque tem um creme de leite, tá? O chocolate é caro, né gente? Vocês sabem. E nós vamos colocar... Eu coloquei uma colher bem rasinha de café solúvel. Vou experimentar. Se eu achar que deve colocar mais... Ok? Bora lá. Mexendo sem parar. Até essa calda ficar num ponto bem cremoso. Hum... Olha o cheirinho, gente. Enquanto o nosso bolo ainda está lá no forno. Que ele vai ficar mais um pouquinho. A gente já faz a calda e deixa ela esfriando. Bora mexer para não queimar, gente. Depois de desligar o fogo... Bata seu brigadeiro por mais um minuto. Para que ele fique brilhante. Lindo e maravilhoso. Gente! Olha que lindo! Olha que lindo! Tá quente ainda. Eu gosto de bolo quente. E vocês? Como que vocês gostam? Fala pra mim. Eu gosto de bolo quente. Quente. É... Tomara que ele não desmonte. De vez em quando eu passo apertado com essa forma aqui, viu? É de silicone, mas ó... Vamos lá. Seja o que Deus quiser. Ui! Tá quente! Ai, que medo! Yes! Uhul! Uhul! Olha isso! Uau! Olha! Que coisa... Nossa! Fala sério! Ai! Vamos colocar a cobertura? Vamos? Misericórdia! Tute! Tute! Uau! Gente! Olha isso! Eu até vim aqui nesse cantinho no pôr do sol, porque... Esse momento hoje eu vou dedicar às minhas amigas, Jaque Domenciano, Adriana Costa, Viviane Masqueto, que não cozinham nada, que não sabem fazer nada, nem passar um café. O que dirá fazer um bolo desse de café, gente? Peraí! Deixa eu ver. Ai, misericórdia, Pai! Ai, misericórdia, Pai! Nossa! Meus queridos, a calda é aquilo mesmo, uma colherinha rasa do café solúvel, tá? Não precisa colocar mais, não. Nossa, eu não sei o que é mais gostoso, se é o bolo, se é a cobertura. Mas uniu de uma forma, assim, vocês têm que fazer aí. Porque, olha... É... Mais um pedacinho. Peraí. Só mais um. Hum... Nossa! Não! Assim... Vocês não estão entendendo. Se eu compartilhar aqui, é porque realmente vale a pena. Façam. A criançada vai amar. Amar. Que você botar grana no lado. É que realmente eles assustam, né? Eles acham que... Ai, bolo de café... Gente, é muito gostoso. É muito top. Então, assim... Obrigada, né, pessoal? Obrigada. Como é bom poder compartilhar coisas boas com vocês. Vocês não estão entendendo. É muito legal. É muito gostoso. Eu estou muito feliz de estar aqui. Podendo levar para você aí... Receitas fáceis, acessíveis. Que enchem o nosso coração. Que aquecem a alma, sabe? É esse o nosso objetivo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Obrigada. Espero que o Momento Reflexão tenha sido uma bênção na sua vida. Obrigada, parceiros. Por fazerem esse programa chegar até a casa de vocês. Obrigada por sua presença. E obrigada, Senhor. Glória a Deus por podermos estar aqui com saúde. Partilhando de coisas que, ó... Aquecem o nosso coração. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.